A obesidade infantil é um dos temas que mais preocupam os especialistas. Nossa equipe mostra hoje a segunda reportagem sobre o tema. Nós ouvimos uma homeopata que trata de crianças e adultos acima do peso. Também fomos até a única academia de ginástica de Teresópolis especializada em crianças e jovens. Veja só! O mundo está engordando. Nos Estados Unidos, a obesidade toma o rumo de epidemia, com sérios reflexos nas políticas de saúde. A obesidade é uma doença, e eu costumo dizer que são um dos grandes males desse nosso século. A obesidade é uma doença que tem cada dia mais trazido pacientes e uma coisa assim assustadora, porque a gente tem recebido no dia a dia, além de adultos, muitas crianças com problemas de obesidade. A médica homeopata Alba Valéria acredita que a obesidade é uma doença provocada principalmente por um quadro de ansiedade. O meu grande desafio na obesidade, quando eu pego um paciente obeso, é tentar fazer com que eu ajude essa pessoa a deixar de comer seu problema. O que seria isso? Ele busca na comida um sabor que acalmaria sua ansiedade diária, um sabor que acalmaria seus problemas, acalmaria sua angústia. E isso, muitas vezes a pessoa não bebe seu problema, não fuma seu problema, mas come seu problema. E isso seria o paciente que mais me assusta e o que mais me desafia para que eu consiga o equilíbrio dele, não só físico, mas principalmente mental. No Brasil, segundo o IBGE, a obesidade atinge 16,6% dos meninos e 11,8% das meninas entre 5 a 9 anos. Para a médica, a obesidade está se tornando realmente um problema de política pública e aponta a educação como a mais eficiente forma de resolvê-lo. Em Teresópolis, o problema da obesidade deve ser visto ainda com mais cautela. O clima frio da região contribui para a ingestão de comidas calóricas. Nossa cidade, por ter um clima convidativo a pratos saborosos e as crianças, às vezes, não terem o hábito de atividade física, que muitas vezes essa mentalidade agora está mudando e decorrência do grande número de pessoas que apareceram com obesidade, os pais têm se tornado mais preocupados e mais atentos a isto como uma doença e tentado melhorar isso e trazer de volta a saúde da pessoa. Uma curiosidade observada pela médica. As crianças na zona rural do município tendem a ser mais gordas do que as que moram na zona urbana. Na grande maioria das vezes, as pessoas que lidam com a roça têm muito medo de oferecer verduras por causa do grande número de agrotóxicos que são colocados hoje em dia. Então, eles têm medo de dar para o filho aquele alimento que foi sulfatado, foi acrescido com remédio, com pesticidas, porque senão a lavoura não nasce. E não é incutido o hábito diário de grandes saladas, de grandes pratos com colorir bastante alimentação e acaba por problemas financeiros também. Um arroz e feijão, uma farofa, um angu, sai muito mais barato do que comer um prato mais saudável, uma coisa mais leve. Uma carne é uma coisa muito cara, uma proteína é uma coisa muito cara. De acordo com a homeopata, um dos fatores imprescindíveis para a perda de peso das crianças é a boa mastigação. Muitas vezes a mãe bate palma que o filho acabou primeiro que o outro. Isso a gente já tem que cortar logo nas primeiras consultas, eu já preciso adiantar a mãe. Nunca mais bata palma do seu filho acabar primeiro. Reensine a ele a mastigar, não passar ansiedade na hora do prato, comer o mais colorido possível, para que ele se satisfaça, porque o nosso cérebro precisa de mais ou menos 10, 15 minutos para bater o clique que já está satisfeito. Então se a gente comer muito rápido, a gente não tem esse clique, então não vai saciar. Então a gente precisa que a pessoa aprenda a mastigar com cautela, com equilíbrio, para que não leve a essa obesidade que é tão desastrosa para o organismo. Alba concorda que a refeição padrão do brasileiro, baseada no feijão com arroz, é saudável. Mas faz uma observação. O feijão com arroz é extremamente saudável porque ele é colorido, o branco, o preto. Eu costumo sempre pedir que as pessoas façam muitas cores no prato. Mas esse feijão não deve estar crescido de carnes gordurosas, na hora de ser refogado. Não se bota muito óleo, eu costumo até pedir meus pacientes que nem usem mais óleo para refogar o alho. Já deixe o alho na hora de preparar o feijão ali dentro e que se coma com moderação. O problema são as carnes que vêm dentro desse feijão. O jeito que é preparado esse arroz, porque a gente tem arroz integral, a gente tem o arroz comum até, mas que não seja carregado no óleo. Eu costumo pedir que uma família com quatro pessoas gaste, em média, uma lata de óleo a cada 40 dias. Agora, se a pessoa carrega muito no óleo, faz aquele arroz, nenhuma comida deve ser brilhosa. Muito colorida, mas jamais brilhosa. Porque o feijão é uma coisa, é uma cor. O feijão é rico em ferro, mas tem que se ter o cuidado na hora de congelar um feijão. Tem que se ter dado um choque térmico, senão ele perde as proteínas, o ferro dele. O arroz não pode ser feito assim, com muito óleo. Mas se for usado só feijão e arroz, seriam só duas cores. Então a gente teria que colorir com mais coisas, pelo menos cinco cores em cada refeição. Daqui a pouco, na coluna Pergunte à Doutora Renata Aide, você vai saber tudo sobre o câncer de pele. Doutora Renata Aide